Esse cara tá em todos os lugares que vou, socorro! Pois é, mas o que que eu posso fazer? Não é eu que tô lá não, é o vídeo, né? Que mandam pra lá. A pessoa sai de uma rede social, de uma rede de vídeo, aí pula pra outra, tá lá, né? Algumas pessoas já me falou coisas semelhantes assim. Mas o que que eu posso fazer? Eu gravo vídeo, coloco aí. Aí o vídeo vai pra um, vai pra outro, vai pra outro. Deve ser que o vídeo passa lá quando a pessoa tá assistindo algum vídeo, aí passa o vídeo do tio, tio, que sou eu. Aí ela pula ou assiste o vídeo, no caso deve ter assistido, porque tá comentando aí. Aí pulou o vídeo depois de assistido ou sem assistir, aí aparece outros vídeos dela que ela interessa pra ela, depois pra ela ou pra ele, né? Pra ela, pra essa pessoa. Aí depois passa de novo o vídeo do tio. Mas o que que eu posso fazer, né? Eu, da minha parte, eu tô muito sastifeitíssimo. Sastifeito mesmo. Porque o vídeo tá andando, o trem tá indo. Tá indo pra frente, né? De toda forma, valeu o comentário. Obrigado.